Oração a Nossa Senhora do Perpétuo Socorro Trazemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Mãe do Perpétuo Socorro, nós vos suplicamos, com toda a nossa força do nosso coração, amparar a cada um de nós em vosso colo materno, nos momentos de insegurança e sofrimento, que o vosso olhar esteja sempre atento, para não nos deixar cair em tentação, e que, em vosso silêncio, aprendamos a aquietar o nosso coração e fazer a vontade do Pai. Intercedei junto a Ele pela paz no mundo e por nossas famílias. Abençoai todos os vossos filhos e filhas enfermos. Iluminai os nossos governantes e representantes, para que sejam sempre servidores do grande povo de Deus. Concedem-nos ainda muitas e santas vocações religiosas, sacerdotais e missionárias, para a maior difusão do reino do vosso Filho Jesus Cristo. Enfim, derramai no coração dos vossos filhos e filhas a vossa bênção de amor e de misericórdia. Sede sempre o nosso perpétuo socorro na vida e, principalmente, na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.